Eu quero que o povo brasileiro mantenha a sua cultura, a nossa cultura. Veja bem, eu não tenho nada contra a cultura de nenhum país. Eu devo muito a Cervantes e a Calderonio da Barca, que eram espanhóis. Devo muito a Molière, que era francês. Devo muito a Gordoni, que era italiano. Devo muito a Dostoyevsky e Gorgon, que eram russos. Então, eu não tenho... Devo muito a Goethe, que era alemão. Devo muito a Shakespeare, que era inglês. Então, eu não tenho contra a cultura de nenhum país. Agora, não venham me impor esse lixo cultural que espalham por aí como cultura. Não é verdade? Então, eu sou contra. Mas, como eu estou aí, então, de vez em quando, eu não vou na casa de ninguém. Converter ninguém. Mas, na minha casa, nem. De vez em quando, baixam o cidadão lá na minha casa, querendo me converter. A modernidade. Entre aspas, né, claro, né? A modernidade. Aí, outro dia, chegou-me lá em casa. E falando... Desse jeito. Era um jovem. Aí, disse para mim, Bicho, você precisa se ligar. É para se ligar, rapaz. Você vive falando mal do rock. Isso tudo já está ultrapassado. Como eu disse a vocês, eu digo as coisas do jeito que eu leio. O negócio agora é o punk e o funk. Aí, então, você precisa se ligar, rapaz. Eu vou lhe mostrar. Aí, resolveu me mostrar a obra-prima lá que ele tinha feito. Para me converter, vocês imaginem. Eu não sei se vocês sabem, existiram dois físicos atômicos. Um chamado Rutherford Bor e o outro Bor. Pois, e bem, esse foi o monte que o rapaz lá pegou para fazer a música dele. Ele pegou a guitarra assim, ele começou a cantar para mim e falou o seguinte, Rutherford, Bor. Rutherford, Bor. Rutherford, Bor. Bor. Modelos atômicos. Rutherford, Bor. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, Bor. Rutherford, Bor. Bor. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um... Que novidade. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, Bor. Rutherford, Bor. Eu, quando eu ouço as novas, eu fico meio preocupado. Você não dá para ouvir a música, não. Então, ainda tem umas novas. Em redor do buraco, tudo é beira. Em redor... E ele todo animado, ele fechava os olhos. Em redor do buraco, tudo é beira. Em redor do buraco, tudo é beira. A luta é só... Bor. Bom. Bom.